Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao meu canal! E hoje, nós vamos crochetar juntas um lindo kit e escritório pra você fazer e vender muito aí no seu ateliê. É um kit bem prático, é rápido e econômico de fazer. Pra você ter uma ideia, nós vamos utilizar o fio de malha extra-premio da Fisher Fuse e com um pacotinho você consegue fazer dois ou até mesmo três kits desses, dependendo aí da tensão do seu ponto, tá? Porque ele é bem econômico, não vai muito fio, bem prático, rapidinho pra você fazer, tá bom? Esse kit é composto por cinco peças, sendo um cestinho menor, um cachepozinho menor pra poder colocar caneta, lapiseira, canetinhas, marca-textos, o que a cliente desejar colocar aqui, né? Temos um cestinho oval menorzinho, que você pode utilizar tanto pra colocar clipes ou grampos de grampeador ou até mesmo o cartão de visita, tá? Tem o tamanho certinho aqui do cartão de visita. Temos também o nosso porta-copos pra poder proteger a mesa aí pra colocar copo ou colocar garrapa e um cestinho redondo maiorzinho, assim, mais larguinho, né? Porém, com a altura menorzinha aqui, pra poder colocar outros itens de escritório, tá bom? Então, vamos pro nosso passo a passo. Pra nossa peça, que nem eu falei pra vocês, vamos utilizar o fio de malha extra-premio da Fisher Fuse Com vocês aqui no vídeo, vou utilizar aqui a cor fúcsia especial, que é um tom de rosa muito, muito lindo, gente Assim, é uma cor exuberante, que fica sensacional com várias peças, tá? Vamos iniciar pelo nosso porta-copos, que é a peça mais rápida pra fazer aqui no nosso kit E vou utilizar uma agulha de número 5,5, pros pontos ficarem bem fechadinhos, bem justinhos na nossa peça Então, vamos iniciar aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho Vamos iniciar fazendo o círculo mágico Pra fazer o círculo mágico, você vai pegar a ponta do seu fio de malha, ó, que é o fio que tá vindo lá do roubo A ponta desse fio, você vai colocar aqui na palma da sua mão, segura aqui Aí, com três dedos, ou quatro, eu gosto de fazer só com três, o que eu acho mais fácil Nós vamos girar esse fio aqui no nosso dedo Aqui atrás, ele vai formar um X Nós vamos segurar aqui no meiozinho desse X Aqui na frente, ó, eu vou passar aqui embaixo do dedinho pra ficar fácil de segurar Ele vai ficar aqui essas duas risquinhas Com a ponta do dedo virada aqui pra gente Nós vamos passar a nossa agulha aqui de frente lá pra trás Com a ponta da agulha virada lá pra frente Vamos passar embaixo da primeira alcinha aqui de cima Pego essa agulha, seguro aqui E vou girar essa agulha no sentido contrário Trazendo a ponta dessa agulha virada pra mim Então, aqui, ó, minha agulha entrou aqui Eu seguro e giro, trazendo a ponta da agulha virada aqui pra mim Venho com a ponta da agulha aqui embaixo do fio da frente Laço Laço o fio aqui do rolo, trago aqui pra frente Tenho uma, duas laçadas na minha agulha Vou tirar meus dedos aqui, vou retirar Com muito cuidado pra não desmanchar Já seguro aqui E vou retirar minha agulha Também com muito cuidado pra não desmanchar Agora, minha agulha que estava virada de frente pra mim Vai voltar virando lá pra trás Então, pego o fio aqui da frente Pego o fiozinho lá de trás Laço o fio que tá vindo do rolo E fecho aqui o meu primeiro ponto Passando aqui, ó Por essas duas laçadinhas Aí, já tenho aqui O meu primeiro ponto baixo simulado Vamos precisar de sete pontos baixos no nosso anel mágico Então, vamos fazer mais seis aqui Finalizados os sete pontos do nosso círculo mágico Nós vamos fechar aqui Puxa a pontinha aqui do fio lá do início Puxa aqui, fecha E aí, vamos iniciar a próxima carreira E aí, pra isso, nós vamos fazer um fechamento de carreira Então, vem aqui na primeira alcinha De trás pra frente Puxa o meu ponto aqui um pouquinho pro lado Pra esses dois pontos aqui, ó Ficarem mais juntinhos um do outro Pego a minha alcinha E já levo lá pra trás Vou diminuir aqui a alcinha Pra ficar no tamanho legal Que vai dar um acabamento legal na nossa peça E aqui, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados Então, aqui no primeiro ponto Nós vamos encontrar aqui, ó O ponto baixo, ele tem o formato de um Vzinho Nós vamos encontrar o meio desse Vzinho Passar a nossa agulha e sair com ela aqui pra trás, ó No meio das duas alcinhas aqui atrás Laço novamente o meu fio ali que tá vindo do rolo Trago aqui pra frente, dou uma esticada E prendo aqui na alcinha do fechamento da carreira Pra não ter risco de nas próximas carreiras Esse fechamento se saltar, né? Então, ele vai ficar bem presinho aqui junto com o ponto Laço o fio que tá vindo do rolo Fecho o primeiro ponto Como essa segunda carreira é de aumentos Então, nós vamos voltar No mesmo espaço E fazer um segundo ponto Junto aqui Então, ó Dois pontos baixos centrados No mesmo pontinho aqui de baixo Próximo ponto, da mesma forma Vem aqui, ó Encontra o meio do Vzinho Passa a sua agulha Sai aqui atrás no meio das duas alcinhas Laça Fecha o primeiro ponto Volta no mesmo lugar Fecha o segundo ponto Vamos repetir esses aumentos Até chegar aqui no final, no último ponto Então, começamos aqui a primeira carreira Com sete pontos baixos Vamos finalizar a segunda com 14 Tá? Finalizada aqui a carreira A gente puxa o nosso fio Faz novamente fechamento de carreira Leva essa alcinha aqui lá pra trás Vamos diminuir essa alcinha Pra ela ficar num tamanho menorzinho Que vai dar um acabamento mais legal Aqui atrás na nossa peça Na próxima carreira Nós vamos trabalhar a sequência De um ponto baixo centrado Seguido de um aumento Então, aqui, passo no meio do ponto Laço o fio ali Trago aqui pra frente Prendo o fechamento da carreira Então, um ponto sozinho Seguido de um aumento Então, a cada carreira A gente vai aumentar um ponto Na carreira anterior Nós fizemos só aumentos Nessa carreira A gente já tá fazendo um ponto Seguido de um aumento Então, sempre teremos sete pontos a mais Ao final de cada carreira Por que a gente vai fazendo Esses aumentos Estratégicos Sempre aumentando Um ponto por carreira Pra que a nossa peça Cresça redonda e retinha Da forma que a gente deseja Se a gente só seguir fazendo A mesma quantidade de pontos Sempre a cada carreira A nossa peça vai formar um tubo Ela não vai crescer redonda Ela vai começar a crescer pra cima Ao invés de crescer pras laterais Que é o que a gente deseja Então, os aumentos servem pra isso Pra que a nossa peça cresça Nas laterais E de forma redondinha Colocando os aumentos aqui Nos lugares certos Então, aqui Vamos seguir essa sequência De um ponto Sozinho Seguido de um aumento Até finalizarmos aqui Essa carreira Finalizada aqui a carreira Nós vamos pra próxima E última carreira de aumentos Aqui pro nosso porta-copos Faz o fechamento aqui Diminuir E aqui Pra não termos Aumentos Em cima de aumentos Ao invés de a gente começar Com a sequência De dois pontos Seguidos de um aumento Porque lembra Que sempre aumenta um ponto Então, a carreira anterior Foi um ponto Seguido de um aumento Então, nessa carreira Dois pontos Seguidos de um aumento Pra nossa peça Não começar a criar pontas Porque vai ficar Aumento em cima de aumentos A gente vai fazer Ao contrário Então, vamos iniciar Com o aumento E aqui Onde é um aumento Vamos fazer dois pontos Centrados sozinhos Dessa forma Nossa peça ainda Vai crescer Pras laterais E vai continuar Com o formato Redondinho Sem fazer nenhuma ponta Então, aqui No primeiro ponto Vamos trabalhar Um aumento Prendo aqui O fechamento Da carreira Então, um Dois pontos Juntos Seguidos de dois pontos Sozinhos Um aumento Que são dois pontos Juntos Seguidos De dois pontos Sozinhos Nós vamos repetir Esse processo Por toda a carreira Aqui Então, até chegar Lá no final Finalizamos Aqui A nossa peça Com dois pontos Sozinhos Nós vamos Agora Fazer O acabamento Antes Aqui Nós vamos Já esconder Fechar Aqui O puxo Fio Para fechar Aqui Todo O círculo Mágico Vamos Vamos pegar Aqui A aguda De tapeceiro E aí Vamos Esconder Essa pontinha Do fio Que por dentro Vai passando Por dentro Aqui Por baixo Das alcinhas Para esconder O fio Aqui Amém Tchau Aqui, ó, pra finalizar esse acabamento, pra ficar bem escondidinho, nós vamos dar um nozinho aqui. Passando essa agulha aqui por baixo, de uma alcinha que tá mais ali pra dentro da peça, e volta aqui, ó, dando um nozinho. Dessa forma, vai ficar muito mais firme esse acabamento. Volta aqui pro nozinho ficar embaixo do ponto, ó. E aí, a gente corta aqui a pontinha do fio. Bem rente ali, com cuidado, pra não cortar a nossa peça. E aí, aqui, nós vamos fazer o acabamento. Pro acabamento, nós vamos trabalhar o ponto zigue-zague. Então, vem aqui, ó, na alcinha aqui de cima, nas duas alcinhas. Laço o meu fio, fecho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Na próxima alcinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a nossa peça, fazendo sempre um ponto baixíssimo, uma correntinha. Até contornar aqui toda a nossa peça. Ó, finalizo aqui com uma correntinha. Aqui, ó, o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, lembra? A gente vai puxar o nosso fio aqui, corta, deixando um pedacinho pra fazer acabamento com essa outra tesoura. Corta aqui, deixando um pedacinho pra fazer o acabamento. Aí, vem com a agulha de tapeceiro, passa aqui no fio, vem aqui onde a gente fez o primeiro ponto baixíssimo e passa a nossa agulha de frente pra trás. Volta aqui na correntinha aqui em cima, passa de cima pra baixo. Ajusta aqui essa alcinha pro acabamento ficar bonitinho, ó. Vai arrumando com as mãos mesmo. E aí, esconde esse fiozinho aqui atrás, da mesma forma que a gente fez com o outro fio ali do meio do círculo mágico. Passando sempre por baixo das alcinhas. Ó, o nosso porta-cocos está pronto. E pra dar um acabamento bonito aqui, você pode, se você já tiver, né, sua etiquetinha, você pode colocar sua etiqueta aqui, ó, no pontinho aonde fez o acabamento, tá? Porque aí fica escondidinho ali essa parte do acabamento da peça. E aí, pra colocar aqui, é só passar uma agulha aqui com os fios, traz os dois fios aqui pra trás e dá um nozinho, tá? É bem simples pra colocar a etiqueta. Então, a primeira peça está pronta, nós vamos reservá-la. E agora, nós vamos fazer outra peça do nosso kit. Vamos para a nossa segunda peça, que é o nosso cestinho oval pra colocar cartão de visita. Ou então, pra colocar qualquer outra peça aí, tá? Eu gosto muito de usar eles pra colocar os grampinhos, né, do grampeador. Então, aqui, pra essa peça, nós vamos iniciar com correntinhas, porque ela tem uma base oval. Uma dica, eu sempre gosto de esticar o fio de malha assim, porque deixa o fio mais fininho. Eu gosto de trabalhar com o fio mais fininho. E deixa o formato roloteiro certinho, dando um acabamento ainda mais bonito pra nossa peça, tá? Então, aqui, vamos iniciar com correntinhas. Deixa um tamanhozinho de fio considerável. Deixa eu até medir aqui quanto que eu tô deixando. Então, aí, eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos uns 35, 36 centímetros de fio. Porque, como é uma base pequenininha, não vai utilizar muito o fio ali pro acabamento. Então, deixa esse pedacinho de fio aqui pra fazer acabamento, e vamos iniciar a nossa correntinha. Esse primeiro nozinho, nós vamos considerar ele como correntinha. E aí, teremos um total de 10. Então, aqui, já é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, percebe que eu não deixo muito apertada? Se você deixar a correntinha apertada demais, seu trabalho vai ficar repuxado, e pode não ficar com acabamento muito legal. Então, deixa aí no tamanho médio, nem muito frouxo, nem muito apertado, tá? Aqui, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. E essa última correntinha aqui, que é a nossa décima correntinha, ela vai simular um ponto baixo pra gente aqui na volta. Então, nós vamos voltar aqui no pezinho dessa correntinha, fazer um ponto baixo. Então, temos uma correntinha e um ponto baixo. Vamos seguir fazendo pontos baixos nas correntinhas seguintes, até chegarmos lá no primeiro nozinho. Que eu falei que a gente vai considerar ele como um ponto baixo, lembra? Chegamos aqui no nozinho, nós vamos abrir esse nozinho aqui, ó, puxa o fiozinho, abre, e dentro desse espaço, nós vamos fazer três pontos baixos juntos. Então, nas duas pontas da nossa peça, nas duas voltinhas, né, nós teremos três pontos baixos, que é o que vai dar o formato oval pra nossa peça. Então, fiz aqui os três pontos baixos, vou aqui com as mãos trazer esse ponto aqui pras laterais, pra ficar aqui, ó, o formato oval. E vamos voltar nas correntinhas do outro lado aqui, ó, vem no pezinho do ponto que você fez aqui, desse lado de cá. Do outro lado, vai fazendo o ponto baixo espelhado, tá? Fez ponto baixo, até chegar aqui no final, nós fizemos, ó, sem contar aqui com os pontos do aumento, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Chegou aqui no final, nós temos a última correntinha, o primeiro ponto baixo. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer o terceiro ponto aqui dessa voltinha, pra ficar com três pontos da mesma forma aqui dessa outra ponta. Vamos fazer o fechamento de carreira, da mesma forma que a gente fez lá com o nosso porta-copos, tá? Então, vou fazer aqui mais rapidinho, porque é o mesmo, a mesma forma. Vamos trabalhar ponto baixo centrado novamente. Então, aqui, ó, vamos encontrar o meio desse ponto, sair aqui atrás, no meio das alcinhas ali. Prendo aqui o fechamento da carreira. Opa. E aqui, nós teremos aumentos nos três pontos de cada voltinha. No restante, é só um ponto baixo sobre o outro, tá? Então, aqui, temos o primeiro ponto, volta no mesmo lugar, segundo ponto. Então, fez o primeiro aumento, segundo aumento. E quando a gente chegar aqui no final, a gente faz o terceiro aumento dessa voltinha aqui. Os demais pontos, até chegar lá na outra ponta, será um ponto baixo centrado, pra cada pontinho da base. Então, nós vamos fazer aqui, até chegar lá na outra ponta. Chegamos aqui na outra ponta, vamos novamente trabalhar aumentos, tá? Então, um, dois, um, e dois, um, e dois. E aí, segue fazendo um ponto baixo centrado, pra cada pontinho da base, até chegar lá no último ponto, que será um aumento. Finaliza aqui, ó, o último ponto dessa base, com um aumento. Então, um, dois pontos juntos. Aí, aqui, nós não temos mais aumentos, tá? Vou retirar esse fio aqui, vou vir aqui, já pra gente fazer o acabamento. Puxo aqui, pra poder fechar esse pontinho aqui. Nós vamos voltar aqui. Tem um, dois, três aumentos aqui, nessa voltinha, certo? Nesse aumento aqui do meio, a gente vai no pezinho do ponto aqui. Laça esse fiozinho que a gente deixou de acabamento. E vem fazendo pontos baixíssimos. Então, em cada espacinho aqui, cada furinho, você vai fazer um ponto baixíssimo. Por isso que é importante deixar um pedacinho tamanho legal de fio, pra não chegar no meio da peça. Opa! Pra não chegar no meio da peça, e não ter mais fio, pra você fazer os pontos baixíssimos aqui. E aí, precisar fazer emenda no seu acabamento. O meu mesmo aqui, ó, eu poderia ter deixado um pouquinho maior. Porque vai ser bem a continha exata aqui. Pra fazer esses pontos baixíssimos, ó, o tamanzinho que já ficou aqui. A gente traz aqui, ó, faz o último ponto baixíssimo. Puxa. Volta aqui atrás. Pegar um alcinho aqui de trás. E puxa, trazendo esse fiozinho aqui pra trás. E aí, é só fazer o acabamento, escondendo a pontinha desse fio aqui por dentro da peça. Se você deseja sentir mais segurança desse acabamento, que é o que eu gosto de fazer, você pode vir com um pinguinho de cola. Eu gosto da artesanato, da Tecbond, a número 2. Um pinguinho só é suficiente. Põe o pinguinho de cola ali, pressiona. E aí, é só vir e cortar essa outra pontinha aqui bem rente. Com cuidado pra não cortar a peça, tá? Porque eu já fiz isso. Já cortei a peça. Cortei assim, ó, a alcinha do ponto que eu precisei desmanchar a peça e começar a outra. Aqui, a nossa base tá pronta. Antes de fazer a subida, nós vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimo, que vai dar esse efeito aqui, ó, de correntinha embaixo na nossa base. E vai ajudar a gente a subir essas carreiras aqui bem retinhas, com esse ponto centrado bem lindo. Como que nós vamos fazer isso? Pega o seu fio, puxa. Pode puxar bastante fio aqui. Eu vou dar já uma esticada aqui no meu fio. Posicione a sua base assim, e você vai dar cinco voltas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco voltas aqui em torno da sua base. Corta o fio. Vem aqui, ó, nessa alcinha e puxa pra fechar esse ponto aqui. Puxou todo o fio, nós vamos fazer como se fosse um fechamento de carreira, tá? Vem aqui nessa primeira alcinha, passa a sua agulha, já puxa esse pontinho aqui pro lado, e você vai pegar esse fio e vai levar ele todinho lá pra trás. Puxa até sair a ponta ali atrás. Vira a sua peça, vem na alcinha aqui, de trás da peça, sai no meio da alcinha aqui de cima. Tá vendo esse Vzinho? Sai com a sua agulha no meio. E traz esse fio aqui pra trás novamente. Puxou, é só ajustar, e nós temos um acabamento invisível aqui, tá vendo? Não dá pra saber aonde começa e termina a nossa peça. Dessa forma, o acabamento da sua peça vai ficar muito mais bonito, e com esse acabamento invisível aqui, sem nenhum nó, sem nenhuma emenda, tá? E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixíssimos aqui em volta da nossa peça. Então, eu pulo aqui esse ponto que a gente fez o acabamento, pra ficar mais bonitinho. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, laço meu fio, venho no próximo, fecho um ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos contornar por toda a nossa peça aqui. Não faz esse ponto muito apertado, pra não deixar a sua peça repuxada, tá? Deixa mais frouxinho, que dessa forma o acabamento da sua peça vai ficar mais bonito. Acabamento da peça, gente, é algo que chama muita atenção do cliente. Então, obviamente, se o cliente tiver uma peça com acabamento bonito, sem nenhum nozinho, com os pontos certinhos, vai chamar muito mais atenção, vai encantar muito mais ele, do que se ele ver aquela peça em que fica nítido, onde você fez a emenda, fica parecendo ali o nó, fica parecendo ponta de fio. Então, sempre seja bem cuidadosa, cuidadoso com o acabamento da sua peça, tá? Chegou aqui no último ponto, puxa o seu fio, ajusta já que é sua peça, vem no primeiro ponto baixíssimo, passo a minha agulha aqui, puxa o meu fio e trago aqui. Agora, eu venho aqui por trás, ó, nessas duas alcinhas, e aqui, por baixo, saio aqui em cima, no meio, do ponto baixíssimo, do último ponto baixíssimo. Trago esse fio aqui pra trás. Novamente, ajusto essa alcinha pra ela ficar mais ou menos do tamanho das outras. Tá vendo? Que fica um acabamento invisível, não dá pra saber aonde começou e onde terminou. aqui, se você perceber que tá um ponto maior que o outro, é só ajustar, tá vendo? Ajusta com a mão e dá certinho. E aí, você pode esconder esse fio. Vai passando por baixo das alcinhas, da mesma forma que você já fez com os outros acabamentos, tá? E você pode fazer o acabamento ou com um nozinho ou com um pinguinho de cola. Eu sempre prefiro o pinguinho de cola porque é mais prático, é mais rápido. Opa! Saiu a colinha que tava pregada na pontinha do vidro. Aí, ó. Um pinguinho de cola. Passa o seu fio, dá uma pressionada. E aí, vem e corta bem rente. Então, é sempre legal você puxar sempre, assim, o ponto, né? Colocar o pinguinho de cola bem lá por dentro da peça. Pra quando você cortar, você poder cortar bem rente. E essa pontinha poder ficar escondida aqui. Agora, nós vamos trabalhar a subida da nossa carreira. E aí, que muita gente tem dúvida. Claro, a gente faz a subida com o avesso pra dentro, com o avesso pra fora. Eu sempre faço com o avesso pra fora. Ele vai ficar aqui no chão. E a parte da frente pra dentro da peça. Porque se uma pessoa pega a peça pra olhar, que nem aqui, por exemplo. Ela pega a peça pra olhar, ela vai olhar o acabamento que tá aqui dentro. É raro alguém ficar reparando o acabamento que tá aqui fora. Então, o avesso aqui pra fora deixa a sua peça mais bonita. Porque quando alguém chegar e observar, vai ver os pontos certinhos, acabamento bonitinho aqui por dentro. Além de fazer com que a nossa peça suba mais retinha, tá? Porque com o acabamento aqui pra dentro, a parte certa da peça, né? Aqui por dentro, nós vamos subir essas carreiras aqui nesses pontos baixíssimos. E são esses pontos baixíssimos retinhos aqui que vão deixar a nossa subida retinha. Então, eu sempre deixo a parte da frente pra cima e pra dentro da peça. Então, aqui a gente pega o nosso fio novamente, escolhe qualquer ponto, tá? Não tem ponto certo ou errado. Eu gosto de pegar os pontos aqui na lateral pro acabamento ficar aqui na lateral também. Faço o primeiro ponto, e aí venho escondendo essa pontinha aqui. Ó, venho aqui no meio do Vzinho do ponto baixíssimo, e vou enrolar o meu fio aqui nessa alcinha de trás dos pontos baixíssimos. Desta forma, esse meu fio, além de tá escondido, vai tá bem presinho. Porque nós vamos vir aqui agora, ó, fazendo pontos baixos, e esses pontos baixos vão estar ali pegando esse fiozinho que tá enroladinho. Então, não vai ter risco desse fio soltar, porque essa pontinha do fio vai tá lá dentro do ponto baixo centrado. E aí, nós vamos contornar toda a nossa peça aqui com ponto baixo. Vamos fazer mais duas carreiras de ponto baixo centrado, tá? Se você quiser fazer maiorzinho, pode fazer também. Fica sem o critério, tá? Ou a critério da cliente, se ela desejar algo maiorzinho. Mas aqui, com três carreiras de pontos baixos, eu achei que ficou um tamanho legal, um tamanho ideal aí pra utilizar na mesa de escritório. finaliza aqui a carreira. Eu sei que a sua peça vai tá assim que nem a minha, toda tortinha, toda embolada, mas não se preocupe, não entre desespero, não precisa desmanchar agora. Só puxa o seu fiozinho aqui, tira a sua agulha e começa a trabalhar nos ajustes. Cada carreira que você terminar, já faz esses ajustes. Ó, puxa o ponto pro lado, vai ajustando essa base pra ela ficar retinha. É questão de ajuste manual mesmo, tá vendo? Que ela já ficou retinha. E aí, cada carreira que você terminar, você faz isso. Que aí, quando você finalizar a sua peça, você vai ter a peça retinha e estruturada do jeito que você deseja, tá? Aqui, nós vamos fazer fechamento de carreira da mesma forma que a gente já fez nas outras peças e nas outras carreiras, tá? Então, essa aqui é o fechamento de carreira padrão que eu uso pra todas as peças, tá? Fecho o primeiro ponto aqui centrado e aí, eu vou trabalhar ponto baixo centrado. Um ponto baixo pra cada pontinho da base. Sempre observando que a sua peça entra aqui no meio do ponto, sai aqui atrás no meio do ponto, tá? Sempre observa isso e aí, repete mais duas carreiras. Essa daqui, que a gente tá fazendo, é mais uma, né? Eu vou finalizar aqui as duas carreiras e volto pra gente fazer o acabamento no nosso cestinho de cartão de visita. Finalizamos aqui as três carreiras. Vamos puxar o nosso fio. E aqui, novamente, nós vamos dar cinco voltas em torno da nossa peça. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. corto o meu fio. Vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez lá na base naquela hora. Então, puxo o fio todo aqui pra frente. Venho aqui na primeira alcinha de trás pra frente, trago já meu pontinho aqui pro lado pra ele ficar mais retinho e puxo o meu fio lá pra trás. e venho aqui de baixo pra cima, passo na alcinha de trás do ponto e passo aqui saindo no meio do ponto aqui em cima. Trago meu fio e tenho o acabamento invisível aqui. E nós vamos fazer mais um acabamento com pontos baixíssimos. então, aqui, ó, partir do próximo ponto depois desse ponto aqui que a gente simulou. Ponto baixíssimo por toda a volta aqui da nossa peça. Chegando aqui, ó, no último ponto, faz o ponto baixíssimo e aí nós vamos fazer o acabamento. Eu já vou passar aqui a agulha de tapeceiro porque aí depois de fazer o acabamento eu já escondo o fio ali por dentro da peça. Vou passar a agulha aqui na primeira alcinha, nas alcinhas aqui do primeiro ponto baixíssimo e volto aqui, ó, pela frente e vou levar esse fio lá pra dentro da peça. Ajusto aqui temos a alcinha aqui simulada também. E aí, eu vou só virar esse sexto aqui do avesso pra gente conseguir fazer o acabamento aqui dentro. vai passando os fios por dentro das alcinhas. Chegou em um ponto que pra você já tá ok, já tá seguro, faz o acabamento. Pode ser com um nozinho ou um pinguinho de cola. Sempre bem lá por dentro do ponto, tá? Tanto o nozinho quanto o pinguinho de cola. Corto aqui bem rente pra pontinho desse fio ficar escondidinho lá pra dentro e vou voltar a minha peça aqui pro lado certo. E vamos ajustar essa peça dar o formato dela e temos a nossa segunda peça pronta, tá vendo? Com a base oval bem retinho uma subida bem estruturada e tá pronta. Agora nós vamos fazer a nossa terceira peça. Terceira peça! Vamos fazer então nosso cestinho redondo mini cachepozinho de altura menorzinho, tá? Esse daqui é bem legal pra gente colocar clips ou se tiver aqueles post-its que é dos pequenininhos fica legal guardar aqui também. Pra esses esse daqui nós vamos utilizar meio que uma mistura do cestinho oval esse daqui com o nosso porta-coves, tá? Então nós vamos replicar as mesmas técnicas utilizadas nessas outras peças pra fazer esse daqui. Vamos começar com o nosso círculo mágico fazendo sete pontos baixos dentro do nosso círculo mágico ó repito aqui o mesmo ponto simulado seguro aqui pra não soltar fecho o primeiro ponto faço mais seis então aqui o total de um dois três quatro cinco seis sete fecho meu círculo mágico faço o fechamento da carreira então trago esse fiozinho aqui pro lado levo fio lá pra trás vou diminuir aqui essa alcinha e aí vamos trabalhar na carreira de aumentos com pontos baixos centrados tá então passo aqui no meio do vezinho encontro aqui ó o meio do vezinho passo aqui saio aqui atrás no meio do ponto aqui ó passando nas duas alcinhas fecho o primeiro ponto volto aqui no mesmo lugar faço o segundo venho aqui no próximo ponto e vamos trabalhar ó passei aqui no ponto errado então é sempre importante observar se tá saindo lá atrás no meio do ponto certo saiu no ladinho certo porque se não sai no meio do ponto certinho o seu ponto centrado não vai ficar centrado ele vai ficar torto e aí conforme você vai subindo as carreiras não vai ficar o acabamento que você deseja tá então é muito importante observar aí pro fio pra agulha né sair no lugar certinho então aqui nós vamos finalizar essa carreira aqui de aumentos e da mesma forma que nós fizemos aqui o nosso porta copos nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumentos até chegar em dois pontos seguidos de um aumento tá então você vai repetir esse processo você vai repetir esse processo eu vou finalizar toda aqui a base então vou fazer aqui a carreira de aumento depois um ponto e um aumento depois dois pontos e um aumento vou finalizar aqui e volto com vocês finalizada aqui a base ó a mesma base que a gente fez ali o nosso porta copos já escondi o fiozinho aqui atrás e aqui nós vamos fazer a subida então você vai pegar o seu fio e vai dar cinco voltas pra fazer aquele acabamento em pontos baixíssimos que a gente fez ali no cestinho ó tá então um dois três quatro cinco voltas corta o fio puxa aqui todo o fio pra frente vem vem com a minha agulha aqui na primeira alcinha trago já o meu fio aqui pro ladinho puxo meu fio levando ele lá pra trás viro aqui a minha peça pego a alcinha aqui de trás saio aqui em cima no meio da alcinha ali puxo meu fio aqui pra trás e aí vamos contornar essa base aqui com pontos baixíssimos ajusta aqui o tamanho da alcinha tá lembra sempre lembre de ajustar o tamanho da alcinha ali pra ficar no mesmo padrão de tamanho das outras dessa forma fica o acabamento mais bonito e aí a gente segue fazendo da mesma forma lá da base oval pontos baixíssimos por toda a peça aqui pra gente poder fazer a subida do nosso cesto chegou aqui no último faz o ponto baixíssimo e traz o fio todo aqui pra frente eu já vou passar aqui a agulha de tapeceiro e vou fazer a simulação aqui do último ponto então faço embaixo aqui do primeiro ponto baixíssimo e volto aqui no mesmo na mesma alcinha do último ponto baixíssimo aqui aonde tá saindo o meu fio levo lá pra trás vou ajustar essa alcinha aqui ó pra ficar no mesmo tamanho das outras e aí escondo esse fio aqui por baixo das alcinhas vem com a cola um pinguinho só de cola já é suficiente corte aqui bem rente e aí vamos fazer a subida ó da mesma forma aqui no sexto oval a parte da frente da peça vai ficar pra dentro tá aqui pra cima e aí pra subida nós vamos fazer pontos baixos centrados três carreiras também tá escolhe aqui qualquer alcinha não tem alcinha certa errada qualquer alcinha você pode iniciar o seu ponto laça aqui faz um ponto baixo e aí antes de seguir a gente esconde essa pontinha aqui de fio enrolando aqui nas alcinhas dos pontos baixíssimos então aqui ó vem nas alcinhas aqui de dentro do ponto baixíssimo e enrola essa pontinha de fio aqui até esconder ela toda aqui dentro vou puxar essa última aqui do lado contrário só pra ela ficar aqui pra dentro da peça e aí a gente vai seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto aqui da base então pra cada ponto baixíssimo que a gente fez aqui na nossa base nós vamos fazer um ponto baixo e aí depois nós vamos trabalhar duas carreiras de ponto baixo centrado tá então serão aqui três carreirinhas nessa peça ó chegou aqui no final vem aqui na primeira alcinha passa sua agulha aqui de trás pra frente já ajusta o ponto e faz o fechamento da carreira e aí diminui aqui um pouquinho essa alcinha vem no meio do ponto aqui ó sai aqui atrás no meio do ponto e aí vamos trabalhar as carreiras de ponto baixo centrado percebe que é mais é repetição de ponto então todas as peças desse kit você usa praticamente os mesmos pontos você só vai aumentando ou diminuindo aí quantidade de carreiras quantidade de correntinha quantidade de pontos no anel mágico mas é mais repetição dos pontos tá por isso que é um kitzinho muito prático pra você fazer aí e se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like nesse vídeo deixe o seu like aí pra gente porque isso ajuda muito no crescimento do canal quando um vídeo ele tem muitos likes tem muitas curtidas o youtube ele entende que é um vídeo relevante que é um vídeo que as pessoas estão gostando por isso ele começa a recomendar esse vídeo pra outras pessoas que têm interesse nos mesmos assuntos então quando você deixa o like você ajuda muito pra que o meu canal ele seja entregue seja recomendado para outras crocheteiras tá e se você ainda não se inscreveu se inscreve aí porque aqui toda semana tem passo a passo de crochê pra você e em breve também teremos conteúdo sobre vendas sobre redes sociais pra que você além de fazer crochê possa viver dessa arte também então a gente finaliza aqui a carreira e faz mais uma carreira de ponto baixo centrado tá vou finalizar aqui as duas e volto com vocês pra gente fazer o acabamento na nossa peça finalizada aqui as três carreiras é novamente nós vamos dar aquelas cinco voltas uma duas três quatro cinco dessa forma nós teremos fio suficiente pra fazer o acabamento aqui em pontos baixíssimos tá então puxa o meu fio aqui venho na primeira alcinha já ajusto meu ponto gente sempre lembra de ajustar esse ponto aqui pra ele ficar retinho tá e aí leva lá pra trás e aí aqui por trás aqui né por dentro da peça venho na alcinha aqui e saio no meio da alcinha aqui em cima e puxo esse fio todo aqui pra frente ó ajustei o tamanho da alcinha da mesma forma que a gente fez lá no nosso cestinho oval nós vamos fazer aqui um acabamento em ponto baixo centrado se você quiser fazer o acabamento em ponto caranguejo igual o pontinho ali do nosso porta copos pode também tá não tem nenhum problema fica bonito mas eu preferencialmente gosto do acabamento em ponto baixo centrado eu acho que fica mais elegante não sei explicar mas me agrada mais em cestos o acabamento em ponto baixo centrado tá chegou aqui no último puxo meu fio e aí eu venho com agulha de tapeceiro de baixo pra cima de frente levo lá pra dentro ajusto aqui o tamanho dessa alcinha ó quanto mais parecer do tamanho da alcinha você deixar mais invisível mais bonito fica seu acabamento e aí a gente vira aqui o nosso cesto pra conseguir esconder esse fio aqui dentro da melhor forma ó cuidado pra não puxar demais e diminuir o seu ponto lá na frente tá então dá uma observadinha nisso também e aí a gente faz o acabamento aqui com a cola pinguinho de cola corta bem gente tá pronto mais um cestinho do nosso kit e agora a gente vai pro nosso último cesto ajusta aqui ó já com as mãos esse cestinho pra ficar bem redondinho com acabamento bem bonitinho tá olha só que gracinha e agora a gente vai pro mini cachepozinho menorzinho vamos fazer a mesma base que em ponto baixo centrado porém a gente só vai fazer até a carreira de um ponto seguido de um aumento então eu começo aqui com o meu fio fazendo um círculo mágico faço a simulação do primeiro ponto da mesma forma que a gente já fez nos outros e aí faço mais seis né pra ficar com total de sete dois três quatro cinco seis e sete agora a gente vem aqui fecha esse círculo mágico essa última peça eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho sem explicar muitos detalhes porque é repetição a gente vai repetir os mesmos processos das outras peças e a gente só vai fazer em quantidades menores de pontos tá faço fechamento da carreira e aí vou fazer a primeira carreira aqui de aumentos fazendo um aumento pra cada pontinho aqui da base olha aqui atrás se tá saindo no lugar certinho prendo a alcinha aqui atrás então esticado fecho um fecho dois pontos no mesmo lugar e aí sigo nos outros pontos da mesma forma um dois pontos no mesmo lugar vamos fazer isso até completar a volta aqui a próxima carreira nós vamos ter um ponto seguido de um aumento nessa peça aqui nesse cestinho essa é a nossa última carreira de aumento tá um esse ponto aqui ó percebe que ficou um ponto torto ele ficou bem deitado aqui é porque eu não passei no lugar certo aqui atrás tá vendo não saí aqui no meio do ponto então a gente tem que ficar muito atento a isso ó agora sim tá no meio do ponto pra nossa peça não ficar torta olha só a diferença deixa só ajustar aqui ó então é sempre atento pra sua agulha tá saindo no lugar certinho tá aí novamente um um aumento e aí vamos repetir até finalizar a carreira finalizou aqui ó a gente fecha vem com a nossa agulha de tapeceiro e esconde esse fio vamos dar as cinco voltas uma duas três quatro cinco corta o fio puxa trazendo o fio todinho aqui pra frente tá vendo quer mais a repetição a gente vai repetir o mesmo processo vem aqui ó por baixo saio aqui em cima no meio da alcinha do último ponto trago esse fio aqui pra trás e aí aqui nós vamos fazer os pontos baixíssimos chegou aqui no último traz o seu fio aqui pra frente faz a simulação da última alcinha e aí esconde esse fio pra gente fazer a subida da nossa peça e aí pra subida da peça da mesma forma dos outros tá pega aqui algum alcinha faz o primeiro ponto esconde aqui a pontinha do fio enrolando assim ó na alcinha de trás ali dos pontos baixíssimos dessa forma esse pontinho esse essa pontinha de fio né vai ficar presa e o acabamento na sua peça vai ficar muito mais bonito e aí segue fazendo pontos baixíssimos depois os pontos baixos centrados tá nesse cestinho aqui eu gosto de trabalhar com sete carreiras de subida mas fica a seu critério se você quiser um cestinho mais compridinho pode colocar mais carreiras ou caso você deseje menos só diminuir a carreira então nada é uma regra só vale se fosse na quantidade que eu tô mostrando não essa é a quantidade que eu gosto de trabalhar que eu acho que fica um tamanho legal e você vai encontrar a sua quantidade às vezes a cliente que é algo maior que é um cestinho mais espaçoso você vai utilizar essa mesma técnica você só vai aumentar a quantidade de carreiras a quantidade de pontos iniciais a técnica é a mesma tamanho pro outro é quantidade de carreiras e quantidade de pontos então vou finalizar aqui as sete carreiras e volto pra gente fazer o acabamento do nosso cestinho chegou aqui no final faz fechamento da carreira diminuir aqui e e aí segue as carreiras de ponto baixo centrado tá vendo mesma técnica mesmo formato só vai mudar o tamanho e quantidade de carreiras tá vou finalizar até o acabamento aqui é da mesma forma tá você vai fazer a dar cinco voltas e finalizar com os pontos baixíssimos eu vou finalizar tudo pra esse vídeo não ficar muito longo e muito repetitivo vou finalizar esse último cesto e volta aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse kit trazer pra vocês algumas sugestões de valores pra gente falar um pouquinho aí sobre esse kit com você tá bom então vou finalizar e já volto com você finalizado aqui ó o último cachepozinho você pode colocar etiquetas tá eu gosto de utilizar essas aqui menorzinhas nos kits de escritório porque elas ficam aqui ó bem do tamanho certinho olha só e esse é o nosso kit escritório olha só com quatro peças esse kit aqui com essa quantidade de peça você pode vender em média por 85 a 100 reais tá vende tranquilamente é questão de precificação você tem que ver em seus custos a sua mão de obra mas em média esse valor até se vocês quiserem eu posso trazer aqui pro youtube um vídeo falando sobre precificação pra vocês tá bom se você quiser comenta aqui embaixo nesse vídeo que você quer um vídeo de precificação que eu trago essa aula pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês façam e vendam muitos kits como esse aí no ateliê de vocês tá bom se você chegou até aqui ainda não se inscreveu no canal já clica no botãozinho vermelho aqui seja recomendado pra outros artesãs tá bom quando você fizer o seu kit vai lá no instagram posta uma foto do seu kit me marca que você aprendeu comigo que eu tô sempre repostando sempre que possível tô repostando vocês fico muito feliz em ver vocês desenvolvendo peças que vocês aprendem aqui comigo tá bom um beijo e até o próximo vídeo